Oi gente, tudo bom? Tô sumidinha aqui, mas eu resolvi fazer um vídeo pra vocês um pouco diferente dos vídeos que eu costumava fazer Que é mostrar pra vocês como é que eu vou sobreviver nessa quarentena com a sobrancelha, com a microbarba, o bigode E antes de tudo, olha a gambiarra, tô aqui pra pegar a luz natural, esse espelho que aí lá embaixo ferrou Eu não sei onde que eu vou apoiar o celular Bom, esses daqui vão ser os aparelhos que eu vou usar, isso daqui é maravilhoso, eu comprei por um dólar lá nos Estados Unidos, lá na Dollar Tree Ele é incrível, vocês vão ver a pinça, né, como sempre, e isso daqui pra fazer a sobrancelha Esse bigode, e essa sobrancelha, e essa microbarba, ninguém merece, né gente? Bora lá Vou começar a fazer minha sobrancelha, e aí, um pouco complicado, vou ter que pegar o espelho E vou fazendo, porque senão, gente, não rola, né? Eu tento não mexer no formato dela, eu tento, prometo que eu tento, mas às vezes eu dou uma desafundada aqui Fica corrigível só com o lápis Mas eu vou tentando tirar só o excesso Gente, como é que vocês estão dando conta? Porque eu sempre me virei, sabe? Não sei se tá nem fazendo pra ver Sempre me virei Por questão, assim, de fazer a unha De fazer a sobrancelha quando precisa Porque, assim, eu só tiro a sobrancelha com a Lidia Ou eu mesma faço Então, quando eu mudei pro Rio Ir pra São Paulo foi muito difícil Porque eu não achei, assim, ninguém muito boa Lá em São Paulo eu achei uma moça muito boa Mas era muito longe de onde eu morava Então não deu certo Barulho de moto aqui tá bacana Gente, prometo que eu tô tentando fazer um vídeo Bacano pra vocês Mas acho que não dá pra ver a parte da sobrancelha Então faz assim, foca nessa sobrancelha Focou? Já volto com ela pronta Mágica Ó, gente, essa sobrancelha eu tentei fazer ela Tentei, né? Porque a gente tenta E olha o outro jeito que tá Tá bem sem fazer Vou mostrar mais ou menos como que eu faço Que é só realmente tirando esse excesso aqui, tá vendo? Ó, aqui nessa parte de cima Eu não consigo muito tirar Eu sou boa pra tirar aqui embaixo e aqui no meio Eu prefiro usar esse aparelhinho aqui Vou tentar gravar um negócio bem rápido aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia De como que eu vou usar esse aparelho aqui em cima Ó, vamos lá Ó, aqui ó Eu tô vendo os pelinhos que tão fora E vou Principalmente aqui, ó Porque é muito Aí você vai contornando, tá vendo? Muito cuidado Porque se você abaixa, você fica sem sobrancelha Ó, tanto que ela cresce, gente Olha o tanto Olha isso Olha isso Aí eu pego uma tesourinha fininha Você nem acerta Porque eu peguei do meu, tinha emprestado Não trouxe a minha E vou cortando o excesso Acerta Essa é uma mais fininha ainda Aquela pontinha bem finita, né? Essa pontinha ainda é grossinha Por isso que eu não gosto muito dessa tesoura Mas aí você vai Com esse pincelzinho aqui Que é incrível Vocês precisam ter um desse Baratinho também Eu acho que uma cartela Tipo, sei lá Um Dois reais E aí você vai puxando assim pra cima Vai vendo O que se destaca O Pelo Rebelde E vai lá, ó Corta o Pelo Rebelde Vamos lá Isso aí E aí fica até mais fácil De você ver aonde você ainda tem que Tirar Com a pinça, entendeu? Porque dá uma limpada Mas quando eu ia aqui Eu já tô vendo uns pelinhos Que precisam ser tirados com a pinça Que antes não conseguia enxergar Ó Ó o tanto aqui Bom, gente Deixa eu ver o que tá aqui Aqui, agora eu vou mostrar a realidade Pra vocês A realidade Sem filtro, sem nada Olha isso aqui Vocês tão vendo isso? A quantidade de pelo Tipo, é muito pelo, né? Ó Espinha com pelo Tá vendo que tem o pelinho? Aqui também Aqui Oi O que que a gente faz? O que eu mais gosto de usar, gente No momento é isso aqui Que é incrível Você passa, tira, arranca Maravilhoso O bigode também Ele funciona bem Gente, o que que tá acontecendo? Ó, então vamos lá Super simples de passar Você vai ligar Vou passar desse lado E ó Isso é tipo um barbeador mesmo É um barbeador, gente Só que Cara, ele é tão portátil Ele é tão bom E tira esses pelinhos todos Tudo Aqui, eu tô de pelo saindo Ó Olha no nariz Vou pegar o nariz Você tem que ser pelo Ó, isso aqui Isso aqui, peraí Olha Tô de pelo Aí você vai falar Aí, de um lado O rosto tá bacana Tá bom Sem pelos E do outro Tá com pelos Você vai falar Jéssica, eu não tenho Esse negócio que faz Que você tem Que você comprou Que não, não tenho Minha mãe tá vendendo Se você quiser comprar É só falar com ela Priscila Bea Mas, vamos supor Beleza Você não tem Você vai pegar Isso aqui Gilete Mas, esse Gilete aqui Você percebe Que ele tem Várias lâminas Você tá dando Pra focar A lâmina Peraí Ó Várias Por quê? Porque ele é o Gilete do meu avô Caraca Ele vibra Da vez Jocado Eu não sabia disso Gente, é chique O negócio Adorei Enfim Você não vai pegar Aquele seu Gilete Que você depila Que tem duas Lâminas Ou pior Aquele que tem Uma lâmina E que é Terrível Tenta achar Um Gilete desse Tá? Mas, se não Vai com De duas Lâmina Tá bom De uma Lâmina Minha filha Você vai Acabar com Essa pele Bom, provavelmente Meu avô Usa uma loção De barbear Como eu não achei Ali Vou pegar um creminho Gente, será que Se eu passar um creminho Vai estragar o negócio Meu avô? Sei não Mas Esse canal É bem levinho Você Se eu for usar Aquela Gilete De duas Lâmina Você Taca creme Tá, minha filha Porque se não Eu já usei E ficou Pior Eu preferia Estar com pelo Porque ficou Assim Vermelha Minha pele Gente Agrediu tanto E eu faço assim Porque antes Eu depilava Eu ainda depilo O bulso Quando eu tenho A oportunidade Com Com puxa Mas Antes eu depilava O rosto também Só que eu fiquei Descobrindo que Cai muito a pele Faz a pele cair Então eu prefiro Prefiro fazer Fingir que A demência Fazer de homem Mesmo que Ficar com a pele Toda caída Vamos lá Estou chocada Gente Esse negócio É maravilhoso Ó Faz até uma massagem No rosto Amiga Você não tá entendendo Amei Estou aqui plena Com a cara Sem bigode Sem barba Sem aquela Sobrancelha Maluca Tá toda bonitinha Assim Não tá igual Que eu não sou Que é profissional Mas A gente vai tentando A gente vai se cuidando Já que não pode sair de casa A gente se cuida em casa mesmo Vou tentar gravar mais Tutorial pra vocês Quando eu falo rápido Eu fico muito afegante Enfim Vou tentar gravar mais Tutorials pra vocês E é isso Pessoal Até o próximo vídeo Love you all Tchau 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 Tchau